Analisando os resultados obtidos no quadrimestre, destaca-se a apreensão de mais de 35 quilos de drogas, bem como valores em dinheiro, resultando em prejuízos para o narcotráfico. Durante as ações da Polícia Militar no primeiro quadrimestre deste ano, foram 70 pessoas apreendidas ou presas, além de quase 36 quilos de drogas como maconha, cocaína e crack, que deixaram de ir para as ruas, onde seriam comercializadas no mercado negro. Estas ações também deixaram prejuízo para o crime de mais de 80 mil reais. Ações realizadas pela Polícia Militar através do Serviço de Inteligência, em parceria com outras forças de segurança. O trabalho da Polícia Militar vem sendo cada vez mais efetivo no combate ao crime, visto as várias tipos de ocorrências que a gente atende e, juntamente com o Serviço de Inteligência, nós tivemos a capacidade de ampliar o combate ao crime. Também o trabalho justamente focado na repressão ao narcotráfico aqui na nossa micro região. Com certeza, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, principalmente no que diz respeito ao 3º Batalhão, tem sido muito efetivo no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas, visto que praticamente metade das prisões que o 3º Batalhão efetuou contra o tráfico foram através do Serviço de Inteligência. Os números levantados mostram que 76% dos entorpecentes apreendidos na área do 3º BPM foram decorrentes de ações desenvolvidas pelo Serviço de Inteligência.